Você sabia que em Interestelar, o desejo de Christopher Nolan de manter a precisão científica fez com que o Dr. Kip Thorne fornecesse as equações teóricas para a simulação do buraco de minhoca e do buraco negro? Paul J. Franklin e sua equipe na Double Negative desenvolveram um novo software de CGI, que poderia representar de forma realista fenômenos científicos no filme.